Um dos acidentes que mais marcou a história foi o naufrágio do Titanic. Existem assim ainda diversos mitos e teorias sobre esse acontecimento. Algumas pessoas afirmam que o navio estava numa velocidade muito alta. Além disso, se encontravam em área de risco. Outros culpam exclusivamente o clima e há quem acredite que tudo não tenha passado de um grande azar. No entanto, somente as pessoas que estavam a bordo do imenso navio poderiam ser capazes de dizer o que realmente aconteceu naquele dia e o que eles viveram. A viagem teve início no dia 10 de abril de 1912, quando o Titanic realizou a sua primeira e última viagem. Mais de 2 mil pessoas estavam a bordo. Na noite do dia 14 para o dia 15, o navio se chocou contra um iceberg e afundou. Cerca de 700 pessoas sobreviveram. Esse foi um dos maiores acidentes marítimos de todos os tempos. Se não for o maior, entre os danos, além das milhares de vidas e do navio em si, vários objetos únicos foram perdidos. O acidente levou consigo vários objetos extremamente únicos, estranhos e caros. E foi pensando nisso que nós aqui do canal resolvemos fazer esse vídeo. Então veja agora aqui no canal de Ogando, 15 coisas que você não fazia ideia de que afundaram com o Titanic. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é Diogando com dois O's. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. 1. Banheira elétrica Os banhos elétricos eram febre no início dos anos 1900 e consistiam de cabines em que as pessoas eram bombardeadas por raios UV. O Titanic não ficou de fora da tendência e trazia uma máquina para isso. Com o custo de um dólar, as mulheres podiam usar a geringonça de manhã e os homens tinham um período da tarde para isso. 2. Milhares de dólares Em 10 de abril de 1912, o navio Titanic partiu de Softon, no Reino Unido, para Nova York, com 1.317 passageiros e 908 membros da tripulação a bordo. De acordo com vários dados, eles levavam consigo joias em um valor total entre meio bilhão e um bilhão de dólares em valores atuais. 3. Ópio Em 1912, o ópio já era proibido nos Estados Unidos, mas mesmo assim, ao menos 4 pessoas o utilizaram a bordo do navio. Era altamente viciante, mas podia ser usado em alguns medicamentos que obrigatoriamente precisavam informar isso no rótulo. 4. Um carro de luz Outra carga valiosa que era transportada no navio era um Renault Type C-B Coupé de Ville. O dono do carro conseguiu se salvar na tragédia. Depois de seu retorno aos Estados Unidos, ele exigiu da White Star Line, proprietário do navio, uma compensação pela perda do automóvel. A indenização pedida era de 5 mil dólares. Mas além dela, o ex-proprietário pediu outra, de 300 dólares, por seus dois cães que morreram afogados. Um detalhe que pro filme Titanic de 97, a equipe do diretor James Cameron criou uma réplica quase perfeita do veículo a partir de documentos que mostravam como era esse automóvel. 5. Toneladas de valiosas mercadorias O navio foi utilizado para o envio de 60 mil encomendas postais e umas quantas toneladas de diversos artigos para vender nos Estados Unidos, avaliados em mais de 10 milhões de dólares em valores atuais. Nas adegas, encontravam-se peles, vinhos, champanhe, produtos adementícios, livros, instrumentos médicos e até mesmo dois barris de mercúrio. Lembrando que naquela época, as encomendas eram transportadas todas por navio, já que não havia um voo entre a Europa e os Estados Unidos. O primeiro voo foi em 1939. 6. Uma pintura milionária Pintado em 1814 por Mary Joseph Blondel, o Lars C. Canciene Albán foi um quadro valiosíssimo que afundou junto com o Titanic. O empresário sueco Maurits sobreviveu à tragédia e depois acionou o seguro pela perda. Ele quis 100 mil dólares na época, o equivalente a 2,4 milhões de dólares nos dias atuais. 7. Máquina de geleia Outro item que teve pedido de seguro acionado foi uma máquina de geleia. Edvina Celia Troff sobreviveu à tragédia, mas deixou seu utensílio para trás. Essas máquinas faziam um corte perfeito na fruta para retirar a casca e preparar o doce. 8. Diamantes Como sabemos, através dos documentos existentes, também era transportada uma coleção de diamantes cujo valor era superior aos 300 milhões de dólares. 9. Uma gatinha chamada Jenny Era comum nessa época os navios carregarem gatos para combater infestações de ratos. Com o Titanic não poderia ser diferente. O transatlântico levava Jenny, uma bela gatinha que também sumiu na tragédia. 10. Uma múmia debaixo da cabine de comando Acredita-se que debaixo da cabine de comando, em uma caixa de madeira, guardava-se uma múmia egípcia de um profeta dos tempos de Amenófis IV. Dentro dela também havia um amuleto com a imagem do rei Osíris. 10. Nela havia um escrito que significava mais ou menos o seguinte Renasce do esquecimento e com apenas um olhar conquista todos aqueles que se interpõem em seu caminho. 11. Um misterioso manuscrito Um dos objetos mais valiosos que estava a bordo do navio condenado ao naufrágio era o manuscrito acadêmico persa do filósofo Omar Kayan, do século XI. 12. O manuscrito esmaltado era enfeitado com milhares de pedras preciosas. 12. Cavalo elétrico Claro que o Titanic tinha uma academia a bordo, mas o que chama a atenção é um dos equipamentos, um cavalo elétrico. Essa máquina simulava o trote de um cavalo real, mas será que adiantava para modelar o corpo ou para divertir a galera? 13. Sangue de dragão No inventário de mercadorias do navio foram mencionados 76 contêineres com sangue de dragão. Era assim que chamavam a resina de árvores das ilhas canárias. O produto era utilizado principalmente para fins médicos e as cotações eram bastante elevadas. 14. O manuscrito de Joseph Conrad Cerca de 7 milhões de cartas estavam a bordo do Titanic. Entre elas, o manuscrito original de Caraim, de Joseph Conrad, escrito em 1897. O trabalho continha anotações de Conrad e estava sendo enviado ao advogado John Quinn, de Nova York, que colecionava manuscritos de obras literárias. 15. Obras de arte Após o naufrágio, os sobreviventes e seus parentes passaram a reclamar o ressarcimento de seus pertences, o que acabou gerando brigas na justiça. A perda mais famosa foi o que eu já até disse aqui, que foi o quadro do pintor francês Mary Joseph Blonder. Então é isso galera, dentre esses itens, os mais supersticiosos acreditam que essa múmia que estavam levando, que foi a responsável pela maldição do navio, que acabou afundando. Muitos, no entanto, garantem que a história da múmia aborda a pura lenda. Vocês acham o que? É real ou não é? Me digam aí nos comentários. Nós aqui já fizemos alguns outros vídeos sobre o Titanic e vou deixar aqui para vocês acessarem agora. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus